Atenção pro flagrante, acompanha comigo a imagem de câmera de segurança. Lá no fundo, ó, veja o momento da batida. O caminhoneiro arrisca passar na linha ferro e o trem vem, ó. Atinge a parte de trás ali do caminhão. Olha só, depois começa a pegar fogo, né? De novo, ao momento da batida, o flagrante é arrastado. Então, essa parte de trás, olha agora, ó. A explosão, farelo de miro, tava carregado esse caminhão. O Pedro Marconi tá comigo trazendo os detalhes. Pedro, e o motorista nessa história ficou ferido ou não? Conta pra gente. Bugaza, por incrível que pareça, o motorista desse caminhão conseguiu sair vivo e ileso. Esse acidente aconteceu agora há pouco em Rolândia. Esse caminhão tentava atravessar a linha férrea na região da BR-369, já bem perto da saída de Rolândia para Cambé. Não se sabe se ele não prestou atenção no trem ou até os vagões ali. O maquinista não fez toda a sinalização necessária, sinalização ali com a buzina e tudo mais. Mas fato é que esse caminhão, no momento que passa, tenta passar pela linha férrea, é atingido pelo trem e arrastado. Mas, por sorte, o motorista não se machucou. Esse caminhão estava carregado de grãos. Ali a carga ficou espalhada, ali perto da linha férrea. Mas o principal, que é a vida, isso ficou preservado e garantido. E nessa semana, inclusive, é o segundo acidente envolvendo caminhão e trem, que nós mostramos nessa semana. Recentemente, também nós mostramos o caso de Ortigueira, em que o caminhão, no momento que foi passar pela linha férrea, o caminhão ficou preso ali e foi atingido pelos vagões. Só que nesse outro caso de Ortigueira, o motorista também não se machucou, conseguiu sair a tempo. Bugaza. Tchau. Tchau.